A plataforma do YouTube tem um sério desafio pela frente E esse desafio se chama inteligência artificial Não sei se você viu por aí na internet Algumas pessoas copilando vozes de artistas famosos Como Anitta e etc Pra produzir novas músicas inéditas Exatamente nesse momento o YouTube criou a nova incubadora Que é o Music AI Incubator Nome um pouco estranho, mas é esse mesmo Que é o seguinte Ele convidou alguns artistas, algumas gravadoras importantes Pra determinar como se fosse uma espécie de tribunal O que a gente vai fazer com as músicas que os canais estão criando Com copilação de inteligência artificial Ou seja, as pessoas pegam a voz do artista Coloca na inteligência artificial E você consegue reproduzir qualquer música com base nessa voz O que se tornou um grande problema Não só pro YouTube, mas como para o Spotify Que já está bloqueando músicas que são feitas upload Utilizando inteligência artificial O YouTube está querendo identificar quais são esses tipos de música Como ele vai fazer isso E também está querendo fazer com que se alguém criar isso Se alguém criar uma voz copilada com uma música E esse vídeo for monetizado Essa monetização vai para o artista Vá para a gravadora Só que ainda não se sabe como se fazer isso Porque muitas vezes os direitos autorais das músicas No YouTube, quando você sobe um vídeo Ele está aliado e copilado àquela cifra Se é que se pode se dizer assim Daquela música Então através dessa cifra, desse código Porque a música é um código O sistema identifica que aquela música é de fulano de tal Da gravadora tal E aí passa os direitos autorais para a gravadora e o artista E consequentemente o vídeo acaba por perder essa monetização Só que o YouTube agora precisa identificar essa cifra Da voz da pessoa em músicas novas Ou seja, em músicas que não fazem parte daquela copilação específica Daquela gravadora X Como resolver esse grande problema A partir do momento que resolveu esse grande problema Temos a questão Quanto dessa porcentagem fica para a gravadora Quanto dessa porcentagem especificamente ficaria para o artista Uma vez que as músicas seriam novas E não teriam direito às gravadoras Porque afinal de contas não foram elas que gravaram aquela música específica E sim a inteligência artificial E quanto disso vai para o artista? Afinal de contas a voz é dele Ali que está todos os direitos autorais E a música não tem nada a ver com a gravadora Mas o artista tem contrato com a gravadora E ele não pode usar a voz dele em nenhum outro tipo de plataforma E aí, como resolve esse grande problema? Então o YouTube resolveu criar essa incubadora Essa espécie de tribunal da inteligência artificial Relacionado a músicas de direitos autorais E logo mais A gente vem trazendo aqui para vocês Informações sobre o que foi definido Como lei na plataforma do YouTube Relacionado a músicas com inteligência artificial Novas músicas Utilizando vozes de artistas Veja só a que nível estamos chegando E estamos falando aqui só de voz por enquanto Mas tem vídeo também As pessoas já estão conseguindo utilizar Reproduções de vídeos em novas cenas Em novas situações Utilizando apenas a face O rosto das pessoas Em outros tipos de edição Como o YouTube vai lidar com tudo isso Saberemos nos próximos termos de uso Que vão sair na plataforma Uma coisa que é bem preocupante É que 1.5 bilhão de visualizações Foram efetivadas por usuários Em conteúdos com inteligência artificial O YouTube já tem esse dado Sabe que isso está sendo relevante Que a plataforma está sendo inudada De conteúdos com inteligência artificial As pessoas por incrível que pareça Estão gostando E as chances são que essas habilidades De inteligência artificial Vão evoluir constantemente E cada vez mais esses conteúdos Vão ficar de melhor qualidade Então vai ter entretenimento para as pessoas Beleza Mas cadê os direitos autorais Das vozes, dos rostos Aquela coisa toda Vimos uma série de polêmicas também Em Hollywood Quando algumas produtoras de filme Já estavam querendo digitalizar Os rostos e os corpos Dos atores de Hollywood Houve protesto Houve confusão Lá em Hollywood Inclusive Houve também boicote dos atores Na hora de gravar os filmes Eles não queriam gravar filmes Simplesmente protestar Sobre esse tema Das inteligências artificiais Veja só Imagina um ator Que tem o seu corpo E rosto completamente escaneado Essa base de dados Vai servir para as produtoras de filme Colocar ele em qualquer cena Em qualquer filme Sem ter que pagar ele mais nada Para gravar por isso Então é uma situação que é real É plausível Está acontecendo hoje em dia E esse pessoal do mundo artístico Está tentando encontrar formas De fazer com que isso não generalize Mas eu acredito eu Que essa questão toda Já está generalizada Não dá para segurar mais Vamos ver Como é que as plataformas Vão tomar conta disso Spotify Já está bloqueando Todo esse conteúdo E outras plataformas também Mas o YouTube Me parece que vai querer Monetizar isso E passar Os direitos Autorais E renda Da receita dos anúncios Para os artistas E gravadoras Veremos É isso